Agora, o nosso miolo aqui, ó, a medida dele é 12,6 por 8,7. Então, eu vou fazer um outro retângulo aqui, de qualquer tamanho. E na largura, eu coloco 8,7 e na altura, 12,6. Pronto. O molde do meu bloquinho já tá pronto. A capa e o miolo. E a partir daqui, você pode criar o que você quiser. Tem muita gente que fica com dificuldade me pedindo o molde. Eu tenho o molde desse bloquinho já disponível aqui no YouTube. Mas, tem muita gente que fica me pedindo, que não consegue baixar o molde. E é assim. Então, eu não vou nem liberar esse molde pra vocês, porque é assim que vocês fazem. Eu quero que vocês aprendam a fazer o molde de vocês, pra não ficarem dependendo de ninguém. Eu quero vocês independentes, tá bom? Então, certo. Agora, essa arte aqui, eu peguei lá no freepeak.com. Eu digitei lá, dia dos professores. E apareceu várias imagens. Várias imagens bonitinhas. E com todas elas, eu fiz bloquinhos. Eu fiz essa verde aqui. Fiz essa verde. Eu fiz essa que eu tô ensinando pra vocês. Fiz essa daqui também. Todas as imagens do freepeak. Tá bom? E aí, eu fui criando os miolos baseado na arte da capa. Ó, eu fiz esse daqui também. Era uma capa de lá. Fiz o miolo aqui. E esse daqui também. E tem mais um aqui embaixo. E esse daqui também. Quem me acompanha lá no Instagram, viu eu produzindo esses produtos aqui. Eu gravei, eu mostrei nos stories pra vocês. Quem me segue lá, viu quando eu tava fazendo, né? Então, eu criei todas essas artes aqui. Todas com imagens do freepeak. Eu salvei no meu computador as imagens. E fui utilizando aqui dentro do meu molde. E aí, eu vou fazer isso.